O que que é? Ô, louco, mano. Ó, esses caras tão monstros, véi, que é isso? Não, não tão não, mano. É, cagou um pouquinho também ali nesse passo. Vai lá. Nem se eu tivesse bem funcionado. Não, 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 não. Mais e... Pro bloco. Ah, o cara me bombou. Pode deixar, pode deixar. Ah, mano. O cara pegou? Caraca. Tem ninguém pra pegar a bola, clã? Ah, mano. Pode deixar. Mas já? Não, cara. Ah, eu fiz o ataque ali. Não tinha ninguém pra pegar a bola, mano. O cara já quer demais também. Starvei. Aí, ó. Ninguém na bola, mano. Tá ligado? Como é que nós vai ganhar dos caras assim, mano? Mas pra mim essa bola aí era tua, cara. Boa. Ah, mano. O cara pegou. Eu pegou. Faz não. Não. Vou cagar. Já vou. Ok. Nossa senhora. É bom, até que serviu de fake. Não é? Meu Deus. Ah, subiu demais. Ah, subiu demais. Ah, subiu demais. Entendi. Ah, desgrudou. Ah, desgrudou. Ah, errou também. Caralho. Ah, não. Nada a ver só com esses caras, velho. What the fuck? Cê tá novo. Cê tá agora, velho? Olha, esses caras jogavam bem. Ai. Eles só jogaram porque a gente deixou eles jogarem, mano. Ah, mas eles não ganhavam, não. Ah, ganhavam. Eu não jogo do jeito deles, não. Mano, tem uma porra picando no Discord, velho. Que graça é essa, velho. Não, não. Fala, tem ranking que é esse aí, mano. Ah. É o Grand Champion, é esse aí? Isso é Super Sonic, cara. É, gente, velho. Esse é o do Super Sonic? É. Puta que pariu, mano. Olha os caras, velho. Easy. Easy, parceiro. Nice. Tomamos só quatro dos caras, mano. Olha o MMR da Kirijinho ali. 2060 de MMR. O cara é um top Brasil, cara. Top 32. WTF? É isso. Ah, puxou errado. Olha aqui, guys. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Olha aqui. Ah, eu tô transmitindo a tela, né? Olha aqui.